Falando exatamente que foi a primeira vez na nova Constituição que essa concessão foi dada. Eu gostaria até que você pudesse realmente falar mais sobre isso, pra gente realmente entender se isso é constitucional, se não é constitucional, como muitos adversários políticos do presidente têm dito que isso é inconstitucional, que não poderia ser dado individualmente, que caberia então aí uma situação pra derrubar esse decreto do presidente. Eu queria que você explicasse mais juridicamente pra gente entender esse assunto. Paula, poucas coisas comportam tantas interpretações divergentes quanto a Constituição Federal e a escalação da seleção brasileira. No final do dia o que acontece é o seguinte, vai ter sempre gente que vai querer dizer que é inconstitucional. Infelizmente essas pessoas fazem uma interpretação que só me leva a crer que elas devem ter feito direito de outro país e não do Brasil. Por quê? A Constituição Federal é muito clara. É que o presidente da república tem o poder de conceder indulto e comutar penas. Nesse caso, a graça, embora esteja sendo chamada erroneamente de indulto individual, ela entra numa regra do quem pode o mais, pode o menos. Então, se o presidente da república pode criar regras gerais, ele pode estabelecer a possibilidade, por meio de um conjunto de regras, acabar com as penas de um grupo de pessoas, como na época que foi muito criticada a regra do indulto dele, que permitiu que várias pessoas que tinham sido condenadas por corrupção, tivessem sua pena extinta, as pessoas também chiaram, mas no final teve que reconhecer a constitucionalidade. Se eu não me engano, está circulando aí nos grupos de WhatsApp, não sei se é verdade, um Twitter do ministro Barroso, dizendo que ele não indultou ninguém, apenas cumpriu os requisitos previstos no indulto. Isso está correto. Da mesma forma que seria possível ao presidente criar um indulto individualizado, nós temos que lembrar que o Código de Processo Penal, ele vai além, e ele estabelece a própria graça. O que é a graça? A maioria das pessoas fica um pouco confusa com a nomenclatura, e é normal, porque seria muito mais fácil se a legislação brasileira houvesse adotado a nomenclatura de perdão presidencial. É o que nós vemos na televisão quando se fala que o presidente americano perdoou o crime do fulano e do ciclano. Então, em filmes, quando se diz que o presidente perdoou alguém condenado. Então, o Brasil tem sim a figura do perdão presidencial, essa figura é a graça, que é o que tem sido chamado popularmente de indulto individual. A Constituição, ela menciona uma palavra graça no artigo 5º, se eu não me engano, em inciso 52, quando ela diz que não será possível se conceder ao indulto ou à graça para as pessoas condenadas por terrorismo, tráfico ilícito de entorpecentes, crimes hediondos, e tinha mais um que eu não me recordo, não sou especialista em direito penal. E, aliás, nem precisa ser especialista para você poder falar disso daqui. Basta qualquer um que tenha lido o Manual de Direito Constitucional do Alexandre Moraes, que é uma obra muito comumente usada nas faculdades de direito no Brasil para saber que o presidente pode, sim, conceder a graça. Não interessa se você é de esquerda, se você é de direita, se você gosta do deputado Daniel Silveira, se você gosta do Bolsonaro, se você chama ele de mito ou de genocida. Ele tem, sim, o poder de dar a graça. Esse poder está previsto no Código de Processo Penal. E, evidentemente, se a Constituição não o reconhecesse como válido, não havia mencionado sequer a possibilidade da concessão de graça no artigo 5º, inciso 52. Aliás, é 50, 52, eu me recordo ao certo, faz muito tempo. Mas é o que fala na proibição de se conceder graça e indulto para os casos de terrorismo, tráfico de estropecentes, crimes hediondos. E tinha mais uma. Então, não interessa aí, teve um senador que deu um faniquito, acho que é aquele senador que o Bolsonaro e ele já há muitos anos atrás saíram no braço de uma visita a um órgão público, quando o Bolsonaro ainda era deputado, acho que é Randolfo Rodrigues, acho que é do Acre, do Mapá, coisa assim. Acho que ele deu um faniquito aí, dizendo que era um absurdo, que não podia se conceder essa graça. Desculpa, senador, se eu preciso ler a Constituição, se eu preciso ler o Código Penal. É uma vergonha que nós tenhamos parlamentares que não conhecem a própria legislação do Brasil. Isso mostra o despreparo da maioria dos congressistas que nós temos no Brasil. Então, por mais que o Daniel Silveira possa não ser uma cocada como deputado, ele é recebedor aí do Instituto da Graça do Presidente e isso encerra a controvérsia. Resta apenas se discutir se o Daniel vai ficar inelegível ou não, ou seja, se a graça atinge ou não os efeitos civis da condenação, ou seja, se ele vai poder se candidatar à reeleição ou não. E aí E aí E aí E aí E aí